ó coupia Olhos blasting gustamos rap rant assinar o cheque funcionaram caralho de bolche a baixa de chefe se nãoольно coma heye mundo é uma favela e que é que vedo mas quem cachaca ного frikalta rodar e os moleques so tap lead so round so round Só foda no hat Só foda no hat Só foda no hat Só foda no hat Eu sou uma festa, me presta igual Como me peste, tudo bem que tá bom Eu tô com uma banda que eu treino A minha mente tá tanta Eu tô com uma banda que eu treino E a onda não quase Deve ser a droga da guerra mais cara Pedi a consciência naquela levada Vou sair daqui de cara lavada Sai grande, tem ninguém, não é pesada Não dispõe demais, não vou botar pra casa Mexi o menino dessa bizarrotada Mais de treze, porra Mais de treze É assim, ó Ó, ó